Minutos de jogo, Gilberto Silva mostra que esse clássico não vai passar em branco. 1 a 0 América. É fogo na partida. O ataque ao Vinegro responde e o clima esquenta. Galvão e Somália começam cedo a batalha mano a mano. Marcação que não deixa espaço, bola que corre apertada. É difícil para todo mundo, mas para quem é craque fica mais fácil. E para quem é Marques, fica tudo igual. 1 a 1. A torcida atleticana de Ipatinga não sabia que o melhor ainda estava por vir. Um gol de placa com o nome dele. Marques limpou a zaga e o que mais pudesse aparecer, fez 2 a 1. Para também entrar na festa, Valdir faz o terceiro e fecha o primeiro tempo. Depois do intervalo, o Atlético e a América voltam divididos entre a esperança e o entusiasmo. No segundo tempo vamos melhorar e vamos procurar o clial para cá. Pode tudo acontecer agora no segundo tempo, vamos para cima da terminação e encontrar espaço para a gente sair com o empate ou se não é uma vitória. Mas é a esperança que começa melhor. Somália sozinho, cercado, sem ângulo, faz um golaço 3 a 2. O América ganha fôlego e o empate passa perto. Esbarra, desliza, mas não entra. É um bombardeio interminável em cima do goleiro Emerson. Os americanos quase conseguem virar de novo um placar que parecia impossível. Deu certo contra o Cruzeiro na última rodada. Mas com o Atlético o jogo termina e a história é outra.